Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueira estilizado no último fim de semana fez uma live aqui no Youtube e foi bastante criticado pelos fãs devido a sua voz Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal e não é um inscrito, seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar vendo todos os lançamentos é só me seguir lá no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui arroba Emerson Easley Pois é, se você clicou nesse vídeo com certeza você conhece Zé Vaqueira Zé Vaqueira que ficou bastante conhecido no Nordeste e aqui também em São Paulo ele chegou fazendo um bom sucesso Ele ficou bastante conhecido com a música Inverte Em Me que com certeza você já ouviu ela Vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês conferirem E no último fim de semana Zé Vaqueira Estilizado fez uma live aqui no Youtube E as pessoas criticaram bastante a sua voz Pois algumas pessoas estavam falando que ele estava desafinando demais Eu, essa live saiu do ar, mas eu encontrei uma música aqui no Youtube E eu vou deixar um trechinho também aqui pra vocês conferirem Vamos lá E essa desafinada foi um dos assuntos mais comentados da internet no último fim de semana E Zé Vaqueira resolveu falar sobre esse assunto Ele deixou esse vídeo lá em seus stories no Instagram E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Boa tarde pessoal, tudo bem? Ontem teve aí a nossa live solidária É... Voltando a dizer que é uma live que a gente nem iria fazer Porque eu estou passando por um tratamento Minha voz não tá legal Né? Tô passando por... Um momento meio complicado Uma questão da... Na garganta Mas... Mesmo assim É... Eu tentei fazer a minha parte Né? Através da música A tentar arrecadar alimento pras pessoas que mais precisam Eu fiz isso pra poder ajudar o próximo Né? Eu sei que tá tendo muita crítica aí Mas eu ligue pra isso não Eu sei que fiz minha parte Sei que tô fazendo bem E logo, logo A minha voz vai voltar ao normal Né? Como vocês podem ver aí os vídeos no Instagram O acompanhamento Como era diferente Pois é Como vocês viram aí Zé Vaqueiro se explicando O que foi que aconteceu aí Com sua voz Mas De ontem pra hoje Zé Vaqueiro também deixou uma nota Lá em seu Instagram Que eu vou ler essa nota aqui pra vocês Vocês também podem conferir essa nota Lá no perfil dele Oficial Na nota Ele fala assim Só um instante aqui gente Porque Aqui é praticamente tudo ao vivo Então Desce o problema Então Zé Vaqueiro falou assim Caramba O cara da moto passando de novo Quem já é do meu canal aqui Sabe que sempre passa um carro do ovo Passa um carro do peixe Dessa vez sou o cara da moto Então Ou é iFood Ou é Pizza E na nota Zé Vaqueiro falou assim Eu cheguei aqui Por causa do meu talento Minha dedicação Ninguém consegue 15 milhões de preços Mais de 140 milhões de visualizações gerais Do nada Fico triste Por estar passando por esse momento de saúde Sendo muito criticado Eu poderia agora estar entrando em uma depressão profunda Desistir de cantar Até de macaco fui chamado Eu só peço a Deus Sabedoria e saúde Sou grato demais A Deus por tudo Gratidão Nunca passei por cima de ninguém E isso é só uma fase E vai passar Eu vou continuar Meu sonho de ser Um dos maiores cantores de vaquejada do mundo Essa foi a nota aí Que Zé Vaqueiro deixou lá em seu perfil oficial no Instagram É bom a gente ressaltar Com certeza aí Que você que clicou nesse vídeo Você é fã de Zé Vaqueiro estilizado Que alguns tempos atrás Ele revelou que já teve aí um Acho que foi um tumor na garganta Alguma coisa assim Que atrapalhava muito ele cantar Mas é assim Se isso for problema mesmo De saúde que ele está passando Eu quero que Deus abençoe Cada dia mais ele aí E a carreira dele Que essa fase passe logo Como diz a música lá Da banda Torpedo Isso é só uma fase ruim E que com certeza Ele logo vai voltar aí Com a sua voz Porque cara Eu curto demais a música dele Mas nunca parei assim Pra ver ele ao vivo Mas na live estava meio que desafinando bastante Só que como ele falou aí É problema de saúde E a gente não estamos aqui Pra julgar ninguém E mais Eu gostaria mesmo É de ver a sua opinião Sobre esse caso aí De Zé Vaqueiro O que foi que vocês acharam aí Da live dele Comente aqui embaixo E o que é que vocês acham Do artista Zé Vaqueiro Comente aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Como de costume É só se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E não se esqueça de me seguir Lá no meu Instagram Arroba Emerson Easley Tamo junto Um abraço E até o próximo